Os irmãos vão cantar um hino pra nós aqui de Goiarei Os irmãos aqui de Maracajú vão cantar esse hino pra nós de Goiarei Meu Deus, cantando o pé de impar, velho, assim E te fazer chorar, mas desculpou do seu amor Eu é pior pra cantar, até aqui você chorou Até aqui você sofreu, com um sorriso disfarçou A traição que te doeu, os dos atos que te descessam Tudo sem te abandonar, não te trataram como amor Por isso Deus me enviou, nessa oração Glória a Deus Eu sou o teu anjo Diante do gigante eu te fiz encerrar Diante da muralha eu te fiz passar No meio do impossível eu abri o mar Quem não pode me pedir de te exaltar Nas asas da canção eu venho anunciar Que todo poderoso vai se levantar A sua guerra, por isso Deus me enviou Nessa oração, nessa oração Eu sou o teu anjo Eu sou o teu anjo Diante do gigante eu te fiz encerrar Diante da muralha eu te fiz passar Nem que o meu anjo Eu sou o teu anjo Eu sou o teu anjo E o teu anjo Ele já mudou Ele já mudou Ele já mudou Por isso Deus me enviou Nessa oração Eu sou o teu anjo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe